Fala galera, você está no canal, o Rodrigo Baltar é o canal que é mais crescendo o Brasil. Pessoal, alguns inscritos deram a ideia de fazer um react do trailer do The Last of Us Parte 2. E é um trailer que eu já vi na época do lançamento, porém ele não fez nenhum sentido para mim quando foi apresentado. Eu não tinha jogado o primeiro jogo, eu não entendi absolutamente nada. E a única parte que eu lembro de fato desse trailer é da parte que o Ricardo Hara chega para dar ideia na Ellie. Lá no balcão oferece para pagar a faculdade de medicina e a Ellie não gosta, vai embora e acaba pegando outra mulher na frente dele. É uma triste história de Ricardo Hara. Mas como os inscritos deram a ideia de fazer esse react aqui, eu achei interessante assistir o trailer de novo. Porque foi um trailer que eu não assisti mais. E ver se eu consigo pegar alguma coisa. Eu lembro que na época eu achei o trailer bem fake, algumas coisas bem fake. Mas depois de ter jogado o primeiro, talvez eu tenha me enganado um pouco sobre o que a Sony mostrou. A Sony é conhecida por fazer os tremidos trailers fakes da E3, né? Então vamos dar uma olhada nesse trailer aqui. Se inscreve no canal, se você não é inscrito, se dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da inscrição. Dá uma olhada no Apple, no futebol, se vai ficar por dentro de tudo o que está rolando no mundo da bola. Me segue lá no canal Resenha com Baltar. Me segue no Insta e também na Twitch, que é onde estão rolando as lives do poderoso PS4. E vamos lá, dá uma olhada nesse trailer que fez muito marmanjo aí. YouTube de sucesso, soltar as frangas. O craque é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem e compre já sua licença o Windows original ao site da GVG Mall. Links na descrição. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar. Eu começo ali com a logo interativa da poderosa Sony. Música de esquerdismo. William Nelson. Caralho, os caras criaram uma comunidade lá. Essa porra não é Mar deleste não, mano. É cheio de gente. Ele já meteu uma tatuagem lacradora no braço, ó. A pica. Meteu uma lula livre no braço. Arrumou uma muçulmana. Mistura de Aladim com o Muhammad. Esse narigão não engana, né? Ao Ricardo Hara. Já vai meter da faculdade. Essa ideia é muito fraca dele. Vou fazer a tradução pra vocês. Eu odeio essas coisas. Eu odeio essas coisas. Conta mais sobre isso. Minha garota foi embora. Eu paguei a faculdade de medicina pra ela. O que aconteceu? Ela arrumou um cara na faculdade. E me trocou. O que acontece? Também? Medicina? Ela... Ela encontrou um cara chamado Zack. Doideira esse game, mané. Aposto que ela não conseguiu ficar duas semanas perto daquele abisônimo do Zack sem agarrar ele. Aí ele falou assim, é, é verdade. Ela se apaixonou rápido. Também. O grande Zack. Aí vem a esquerdista. Bebeu sangue. Que ela porra é sangue. Esquerdista bebe sangue. Não esqueça da minha proposta de pagar a faculdade de medicina. Que idiota. Caraca, que doideira esse game, mané. Eles deram muita... Pra tu ver que a Sony é uma empresa à frente do tempo, eles já sabiam do Ricardo Hara antes. Olha o narigão de... De... Aladim. Você tá fedendo a esquerdismo, viu? É o nojento... É o nojento cheiro do esquerdismo. Ela falou essa porra. Vocês não entendem... Vou botar a tradução aí pra vocês. Eu sei que vocês não entendem inglês, né? Talvez eles estão olhando a você. Não. Talvez eles estão te orgulhosos. Eu... Eu sou apenas uma garota. Eu sou apenas uma garota. Não é uma fonte. Não é uma fonte. Ah, essa mulher tá seduzindo a Ellie, mané. Eu acho que eles devem ser terrível. É a esquerdista. Caralho, a Ellie viadona, mané. Caralho, que pica, mané. Que doideira. Esse game levou o selo é de esquerdismo, né? A gente vai falar sobre essa porra aqui no vídeo. Aqui nesse vídeo não, mas em outro. Ah, esse trailer realmente tem uma gameplay, mané. Realmente. 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 Eu lembro que eu vi esse... Esse tem uma parte da gameplay. Pra mim não tinha gameplay. Tô lembrando... Tô lembrando de algumas partes agora. Caralho, olha isso. Nossa, mano. Olha esse game. Caralho. Viu? Vou voltar. Tem que voltar. Quem são os melhores amigos do Ricardo Rara? Dois sapos. O que que tá passando ali no chão? Caralho, é muito easter egg esse The Last, mané. Dois sapos do Ricardo Rara. Logo depois dele tomar um fora por... Aí ele não ter aceitado receber a faculdade de medicina, mané. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Nossa, mano. Olha a folhagem desse game, mano. Olha a luz, cara. A luz já é incrível no primeiro, né? De 2013, Sub. Segura essa. Olha a folhagem. Tá certo que ela passa por dentro do caule, né? Mas, porra. Isso acontece em todos os games. Todas as games. Mas tá bem feita a parada. Olha essa lama, mano. Nossa, esse corvo, mano. Nossa senhora, mano. Esse game tá incrível. Olha o som. O som que você ouve é muito melhor no Head Dragon Zeus 7.1. Compre já na Terabyte Shop. Links na descrição. Olha... Olha a... A movimentação dos personagens, né? Como é que é real. Jesus? Tu não é esquerdista? Vai falar de Jesus? Spread out. As tripas do maluco... É linguiça, né? É linguiça. Quando corta aqui, tem mó linguição. Nossa, velho. Linguição de tripa, velho. Alguns movimentos ainda estão meio duros, né? Dela subindo e tal. Muito parecido mesmo com o... Eu lembro quando eu vi isso aqui pela primeira vez. Agora eu tô lembrando. Eu achei que era bem fake. Agora eu tô lembrando da gameplay. Mas, cara... Depois que você joga o primeiro, cara... Não é fake não, mano. Não é fake não. Os caras continuam retardados. Não conseguiam enxergar ela ali. Tem uma... Agora tem a barrinha, né? Em cima. Aparece... Nossa, mano. Olha essa fiorina, mano. Nossa, mano. Que incrível, mano. Esse game. Olha a reação do cara. Vai ali e chuta o... O cachorro morto, o Vasco. Toma na cara. Esquiva, né? Parece que vai ter esquiva agora. Acredito eu. Esse jogo tinha que ser... Caralho, foda, né? Tinha que ser hit kill, né? Aí. Tinha que ser... Tomou um monte de tiro no braço. Botou a mão no braço, viu? Maneiro, maneiro. Maneiro, maneiro, maneiro. Caralho, a mulher errou por muito esse tiro, hein? Ela entrou na grama. Fight yourself. Ah, eu lembro dessa parte que eu achei que era fake. O cara puxa ela, né? Eu lembro dessa porra. Mas, tipo assim... Eu achei que era fake porque eu não tinha jogado primeiro. Porque no primeiro os caras te puxam de cima das... Te puxam de cima do carro. Se tu sobe no balcão, o cara te puxa. Então agora eu acho que não é mais fake não, mano. Ficou real. Depois que eu joguei. Caralho, olha isso, cara. A marca ficou certinha, não. Merece voltar. A marca ficou certinha onde a bala pegou, mano. Olha aí o sangue pingando, o sangue pingando. Mãe f***a! Ethan! Mãe f***a, não é? Mercy. Olha isso, cara. Caralho, a flecha ficou presa nela, mané. Esse grandão aqui é igual aquele lá que ela acabou de matar? Eu sei que ia exigir muito, né? Mas seria bom ter mais variedade de inimigos. No Dash 1 é pouca variedade. O videogame tinha 256... Mega de rana, né? Caralho. Olha a doideira. 256 mega de rana. Olha que f***a. Ela pegou a flecha, botou ali. A flecha ficou ali onde ela botou, mano. Olha o menu. É, essa aqui é a pica, né? A porra cria uma porra de uma flecha de fogo igual o Tomb Raider. Em 5 segundos. Caralho, não. Olha essa explosão, cara. E eu não lembrava do detalhe dessa explosão. Caralho, animal, mano. Animal, animal, animal. Tu duvida que essa porra seja verdade? Depois de jogar o primeiro, você duvida que seja verdade? Eu não duvido não, cara. Interação com um ambiente assim... Quer dizer, é complicado, né? É algo que a gente nunca viu. As flechas caindo. Não é... Que é só isso. Aqui é um sacrifício da sua vida. Para mim. Não sou. Não sou. Não sou. Não sou. Não sou. Não sou. Caralho, fala tu, Sub, o que que vai ser esse jogo, maluco? É, caralho, voltou pro esquerdismo. Eu te disse. Aí já metendo uma cicatriz de esquerdista aqui, uma tatuagem. Quando o jogo vier mesmo, ela vai estar com o cabelo raspado aqui. Vai ser uma pica, mané. The Last 2, mané. Vou meter, vou meter, fiquei tão empolgado que vou meter a thumb igual a do Max. Bota aí, Sub, faz uma thumb aí pra mim, Sub. Cara, lembrando agora, assim, depois que eu vi, eu lembrei de algumas partes do trailer do jogo. E eu achei na época que muita coisa era fake, né? A gente sabe que a Sony tem essa mania feia de fazer coisa fake, né? Mas eu já falei com a mídia sonista que eles precisam parar com essa porra. É, tem algumas coisas que vão ser complicadas, né? Algumas interações são coisas que a gente nunca viu em nenhum jogo. E é difícil acreditar que venha, mas eu não duvido que venha, depois que eu vi o primeiro. E a outra coisa é que no meu poderoso Slim, é porra, vai rodar em, caralho, 15 quadros, né? Vai ser forte. Tinha que ter modo 320 por 240, 60 quadros. Ia ficar bom pra mim. Eu jogar ali tudo quadradão, pelo menos ia rodar bonitinho. É isso aí, galera. Vamos esperar, porque, caralho, tem tudo pra ser um dos jogos mais incríveis da história dos videogames, cara. Porque, cara, se os caras conseguiram fazer aquela porra lá com 256 megas, caralho, com um processador bizarro, que era aquele céu da IBM, imagina o que esses caras vão fazer com esse grande The Last 2, né? Coloca aí nos comentários, porque aqui eu leio comentários. Um grande abraço a todos. E até a próxima.